Oi gente, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para escolher a minha próxima leitura com vocês. Então né gente, eu estou finalizando uma leitura agora e eu queria escolher a minha próxima leitura com vocês de uma forma diferente. E eu decidi fazer uma segunda edição daquela caça ao livro que eu fiz há uns vídeos atrás. Eu vou deixar o vídeo marcado aqui na descrição para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Mas foi uma gincana de caça ao livro que eu vi no canal da Lala, do Books and Lala, uma booktuber gringa. Vou deixar o canal dela marcado aqui na descrição porque ela é maravilhosa. Eu não lembro se foi ela que criou isso ou se ela viu no canal de outra pessoa e fez no dela e eu acabei vendo o vídeo dela. Não tenho certeza, mas eu lembro que eu gostei bastante e eu acho que vocês gostaram também desse vídeo porque foi um vídeo diferente. Eu decidi repetir a dose e fazer novamente essa caça, essa gincana, a minha próxima leitura. Antes de começar, eu queria fazer uma observação porque assim, a caça ao livro original, você tem que pegar livros favoritos, livros que você favoritou, para encontrar um livro que você vai ler. Se você não está entendendo, você vai entender quando eu começar a fazer as dicas. São várias dicas utilizando livros que você já leu para você encontrar um livro que você não leu ainda. Só que foi muito difícil fazer isso no outro vídeo. Eu lembro que eu fiquei muito tempo procurando as coisas, procurando as dicas. Ao invés de usar livros que eu amei, apenas livros que eu amei, eu vou tentar fazer isso ainda, tá? Se der certo, eu vou pegar livros que eu dei 5 estrelas, etc. Mas se não der, eu vou acabar pegando algum livro que eu não gostei tanto assim, mas que ainda assim eu li. Temos que agilizar esse vídeo, né, gente? Eu demorei muito tempo para fazer o outro. Então, sem mais delongas, vamos começar essa caça ao livro para decidir a minha próxima leitura. A primeira dica é, pegue um livro favorito. Tá vendo? Já começou difícil. Porque eu não sou acostumada a favoritar livro, entendeu? Então, assim, vamos adaptar isso aí, né? Vá para os agradecimentos e para o primeiro nome que você vir, encontre um livro de um autor com o mesmo nome. Vamos procurar nos agradecimentos do último livro, do mais recente livro que eu gostei, um nome. E nesse nome eu tenho que achar um autor que tenha o nome igual ou super parecido. Então, vamos nessa. Gente, quando eu falo para vocês que esse vídeo é muito difícil de fazer, eu quero dizer que ele é muito difícil de fazer, porque vocês não têm noção do que está acontecendo. Olha, a primeira dica, hein? Eu fui entrar no meu Scooby para ver quais livros eu dei cinco estrelas. O último livro que eu dei cinco estrelas foi A Fantástica Fábrica de Chocolate. Não tem agradecimento. O próximo livro que vem é Matilda. E adivinha, gente, Matilda não tem agradecimentos. Aí eu falei, bom, vou pegar o próximo então, que é um e-book, né? Porque eu estava desesperada já. Faz cinco minutos que eu estou olhando para a tela. Esse e-book, gente, é do Kingdom Unlimited. Acabou a minha assinatura. Eu não tenho mais acesso ao e-book, então eu não consigo ver os agradecimentos. Vamos para o próximo, o Castelo Animado. O Castelo Animado não tem agradecimentos. O próximo que vem é Heartstopper, só que como Heartstopper eu já usei da outra vez, eu vou pegar o próximo que eu dei cinco estrelas, que foi Lore Olympus. Eu não lembro se ele tem agradecimento, gente. Eu acho que ele só tem dedicatória. Tá, eu achei um. Foi há muito tempo atrás, tá bom, gente? Faz, assim, meses que eu dei cinco estrelas para ele. Mas foi Os Garotos Corvos, da Maggie St. Vedder, que eu acabei lendo. Eu reli esse ano, então eu vou ver se ele tem agradecimentos. Ai, pelo menos ele tem, gente. Agora nós temos que ver o primeiro nome que aparece, que é David. David Leviton, que é o autor, né? Então ela agradece a ele. E o primeiro nome é David. Eu já esqueci o que eu tenho que fazer, de tanto que eu já fiquei procurando. Eu tenho que achar um outro livro com esse nome no autor, né? Apelei para o meu Scooby, procurei David lá para ver se eu achava algum autor David na minha estante. Foi difícil, tem só cinco livros, mas enfim. O mais recente que eu li foi Voices, The Final Hours of Joan of Arc, que é do David Elliot. E aí eu já esqueci a próxima dica, que é escolha algo na capa e encontre outro livro com essa coisa no título. Aqui eu tenho a Joana Dark, uma garota. Eu tenho azul, dourado, armadura, cabelos pretos. Eu vou considerar isso aqui uma lua, talvez. E é isso que eu estou vendo. Agora eu tenho que achar um outro livro com essas coisas no título. Isso com certeza está sendo mais difícil do que eu achei. Eu não encontrei nada, nenhum livro que tivesse essas palavras na capa. Mas o último e-book que eu li, eu não tinha nem o que falar para vocês aqui, porque é de um outro vídeo. Foi O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Então, azul, O Olho Mais Azul. É um e-book, mas eu vou ter que pegar ele agora. E vou para a próxima dica, que é a seguinte. Vá para a página 50, na linha 5, escolha uma palavra dessa linha e encontre um título com essa palavra. Vamos nessa. Então eu vou para a página 50. Espero ter alguma coisa lá. Linha 5, né? E é essa linha aqui que está escrito. Que ele não me deve nada. E ela não deve uma ova. Agora eu tenho que achar o quê? Um título que tem essas palavras, né? Uma dessas palavras. Que ele não me deve nada. E ela não me deve uma ova. Uma ova nem está na linha 5, está na linha 6. Vamos achar um título com essas palavras. Tive que apelar para as coisas mais comuns dessa frase. Então eu peguei o quê? E peguei o livro mais recente que eu li, que também tem o quê? Que foi tudo o quê nunca contei. E aí agora eu tenho que fazer o quê, gente? A dica 4, encontre uma leitura 5 estrelas com as mesmas cores na capa. E as cores de tudo que nunca contei... Cadê? Deixa eu achar aqui porque eu já perdi tudo que eu nunca contei, gente. Tudo que nunca contei tem bastante azul, tem verde, tem laranja. Nós temos uma paisagem aqui, um barco. Verde, azul, laranja e eu acho que é mais ou menos isso. Verde, azul, laranja. Eu tenho que achar uma capa que seja parecida com as cores dessa daqui. Eu já estou, assim, desesperada. Mas vamos nessa achar uma capa que tem essas cores aqui. Gente, eu acho que eu consegui fazer melhor do que achar apenas as cores. Eu consegui achar uma capa parecida com tudo que nunca contei. E tem até um barco, gente. Tem até um barquinho aqui. Então eu vou pegar em algum lugar nas estrelas que faz muito tempo que eu li, mas ele foi 5 estrelas que eu lembro disso, tá? Então vamos para a próxima dica. A próxima dica é encontre um livro com o mesmo número de páginas. Eu vou entrar na Amazon para ver o número de páginas certinho desse livro aqui, porque eu não me garanto de ficar contando, porque tem as páginas de antes e depois e tal, e encontrar um outro livro que tem o mesmo número de páginas. Tá, gente, mais certo do que isso não poderia ser, né? Em algum lugar nas estrelas tem 288 páginas. E o diário de nicha tem 288 páginas. E os dois eu dei 5 estrelas. Então o escolhido foi o diário de nicha. Vamos para a próxima dica. Abra em qualquer página. O primeiro nome que você vir, encontre um livro de um autor com esse mesmo nome. Amil. Claro, obviamente isso não ia dar certo. Amil foi muito difícil. O mais próximo que eu encontrei foi Ali. Ali Benjamin e eu amo Suzy as Águas Vivas. Então eu vou pegar esse daqui, porque eu sei que ele também foi 5 estrelas e favoritado. Foi o melhor que eu consegui fazer, tá, gente? Para de me julgar. E vamos para a próxima dica. Encontre outro título com o mesmo número de letras. Vamos contar então. Suzy as Águas Vivas tem 17 letras. Bora achar outro título que tenha esse mesmo número de letras. Depois de muito contar, achei um livro que tem 17 letras no título, que é Uma Rosa no Concreto. Também dei 5 estrelas para ele. A próxima dica é... Encontre um livro com uma capa semelhante. Vermelho, né? Vamos começar por aí. Completamente vermelho. Um garoto. Branco, preto, vermelho. Um garoto. Uma rosa. Rosas. Flores. Aqui atrás nós temos espinhos e um tênis. Gente, como pode ser tão difícil? Tá, então se vocês forem pensar bem, eu poderia fazer o que na minha vida, né? Como Uma Rosa no Concreto é da Andy Thomas, eu poderia pegar O Ódio que Você Semeia, por exemplo, que também é da Andy Thomas. Eles têm a mesma estética. Mas eu também tenho Repeteco. Acho que eu vou acabar pegando Repeteco, né? Parece que assim na câmera é um pouco mais parecido. Pela cor, pelo vermelho e pelo branco. Então eu vou de Repeteco, vai. Então vamos para a última dica desse vídeo. Vá para uma página aleatória, aponte para uma palavra e encontre essa palavra no título de um livro da sua estante de Tibiar. E pela manhã. Eu tenho certeza que eu não vou encontrar. É, gente, realmente eu não tenho nenhum livro que tenha E pela Manhã. Então eu vou fazer de novo, abrir em uma página aleatória e pegar uma palavra aleatória. Que não tem, só tem não nessa página. Só tem uma palavra não. Acho que ela tem déficit de atenção, sei lá. Ela adora ficar varrendo e limpando. Onde que eu fui me meter? Eu vou ver alguma palavra dessa página. Tá bom para ver se me ajuda. Eu estou olhando na minha estante ali atrás, gente. Para ver se eu acho alguma palavra, mas eu não vou achar. Gente, como pode? Ai, olha, eu estou irritada comigo mesma por decidir fazer esse vídeo. Gente, pelo amor de Deus. Ai, eu tenho um. Então, os pratos do dia são tipo do dia. Acho que não gosto mais daqui. Posso ir para casa? Eu tenho um livro que tem casa. Gente, estou até chorando de felicidade. Calma aí. Gente, bota aí a trilha sonora de Aleluia que eu consegui. Gente, a casa no mar. Cerúlio. É isso. Acabou o vídeo aqui, entendeu? Porque de tanto procurar, achei uma casa. Eu dei uma olhada em umas quatro páginas de Repeteco. Gente, pelo amor de Deus. Onde que eu fui escolher um quadrinho? Então, a casa no mar Cerúlio é a nossa escolha depois de dez dicas, nove dicas, eu acho. Enfim, caçamos a minha próxima leitura. É isso, gente. Eu lembro que no último vídeo que eu gravei aqui pra vocês, vocês comentaram que tinham ficado cansados, né, e tal. Gente, mas apesar da canseira, é muito divertido achar isso, sabe? Tinha que levantar várias vezes e ver vários livros e procurar várias coisas. O Scooby dá um auxílio às vezes. Então, eu recomendo que vocês façam isso algum dia, assim. Mesmo que vocês não tenham canal, não tenham, sei lá, Instagram, etc. Tenta fazer um dia isso aí na sua casa porque você vai se divertir, porque é difícil. Mas no final, assim, é legal de fazer, sabe? Então, esse é o vídeo. A casa no mar Cerúlio é a minha próxima leitura. E espero muito que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu. Aproveita pra se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Comenta, gente, se vocês gostaram da minha escolha. Como vocês viram, eu dei uma esticada nesse vídeo, né? Peguei, assim, umas coisas que não era exatamente o que eu podia pegar. Mas eu acho que vale a pena. E comenta aí se você quer que eu faça mais vezes esse vídeo porque eu gostei dele. Então, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por me acompanharem nessa caça ao livro. Eu estou gravando um vlog de leituras do mês de outubro. Então, com certeza, eu vou falar a minha opinião de Mar Cerúlio lá. E vai dar certo. Então, muito obrigada por me acompanharem. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau.